Olá, eu sou Pauliana Guimarães, sou estudante em Geologia da Universidade Federal da Bahia e tive a excelente oportunidade de entrar no grupo de pesquisa com o professor doutor Juscelino Balbino da Silva Júnior. E eu vim falar um pouquinho para vocês o que a gente vem pesquisando no nosso projeto. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação da capacidade absortiva de substâncias inorgânicas em amostras de sedimentos farinhos. A importância dos estuários já é amplamente discutida e conhecida mundialmente. Então, conhecer nossos estuários é de fundamental importância, tanto social para a comunidade que depende daquele ambiente para sua sobrevivência, como de forma ecológica, para podermos compreender como esses impactos podem enxergar nos organismos que dependem daquele ambiente para sua sobrevivência. As substâncias inorgânicas podem trazer, dependendo da sua concentração no ambiente, em inúmeros impactos, tanto para a saúde humana, como para o ecossistema local e os organismos que dependem dele. A pesquisa tem como objetivo geral avaliar a capacidade absortiva de substâncias inorgânicas em sedimentos estuarinos. Então, vamos coletar esses sedimentos e compreender toda essa dinâmica de absorção nesses ambientes. Os objetivos específicos são verificar os efeitos dessas substâncias inorgânicas no ecossistema aquático e suas possíveis fontes de contaminação, inferir impactos ambientais que essas substâncias inorgânicas podem causar, dependendo de sua concentração, e gerar resultados em porcentagem de absorção, gerar isotermas, parâmetros geoquímicos, para compreendermos melhor toda a dinâmica da absorção e sua possível relação com impactos nos processos ambientais desses locais. Compreender os processos nos sedimentos é fundamental, porque os sedimentos são excelentes indicadores ambientais. Então, eles são ótimos para termos um diagnóstico melhor de como está o ecossistema, de como funciona toda essa dinâmica de liberação de contaminantes inorgânicos e os processos de adissação que estão linkados a esses sedimentos. Gostaria de destacar os metais, que são substâncias inorgânicas, que dependendo de sua concentração, elas podem ser extremamente danosas a esses ambientes, porque elas são bioacumulativas, elas podem ser tóxicas, tanto para organismos, quanto para a comunidade local que vive, a saúde humana, e sua persistência ao ambiente é o que traz também uma preocupação em relação a esses contaminantes inorgânicos. Os sedimentos, eles são um dos principais reservatórios de substâncias inorgânicas no ambiente, e o processo de fixação desses contaminantes inorgânicos, eles dependem diretamente da dinâmica física dos estuários, da dinâmica química e fisico-química. Então, esse processo de fixação, de adissação, ela está intimamente ligada com toda a dinâmica do estuário. Então, compreender a dinâmica do estuário e compreender como esses compostos inorgânicos, eles sofrem a dissorção pelos sedimentos, vai nos ajudar a ter um norte para compreendermos todo esse processo, toda essa dinâmica nos estuários e os possíveis contaminantes que podem ser liberados nesses ambientes. Os materiais e métodos foram divididos em fases, sendo a primeira fase o levantamento bibliográfico, onde vamos fazer a leitura do que já foi publicado sobre o tema, reconhecer uma área de estudo, para que possamos escolher uma área que possa ter um bom diagnóstico. Após a coleta, as atividades laboratoriais serão fundamentais, os processos de leofilização, determinação granulométrica, uso de equipamentos para quantificar e extrair substâncias inorgânicas, como o ICP. E, após isso, tratamento de dados. Vamos tratar esses dados estatísticos por meio de métodos básicos e análises quimiométricas, uso de softwares como o Excel e o Octave, e esses resultados vamos publicar em eventos acadêmicos e revistas científicas. Os dados esperados da pesquisa é atualizar e gerar novas informações, novos dados em relação à capacidade absortiva de substâncias inorgânicas em sedimentos estuarinos, compreender mesmo como essas substâncias inorgânicas elas geram um impacto a esses ambientes, uma melhor compreensão também em relação a sedimentos com substâncias inorgânicas, todo esse processo, essa dinâmica, gerar isotermas, dados geoquímicos que vão nos auxiliar na interpretação do ambiente e também inferir a origem de substâncias inorgânicas presentes nesses ambientes. Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia, ao PIBIC, ao Lepetro, ao Instituto Geossciências, que está sempre apoiando. Obrigada também a vocês.